Boa noite a todos presentes aqui, a você que nos assiste pela TV Câmara. Antes da gente iniciar os nossos slides, eu queria cumprimentar o vereador Rogério Timóteo, porque hoje realmente foi emocionante a questão dos vencedores de drogas. E foi mencionado que, por que fazer isso, né? Todos nós somos vasos de barro. Se a gente, todos nós temos o direito de cair, mas podemos levantar. Então, parabéns a essa homenagem feita a essas pessoas que venceram a droga. Então, queria dar esse voto de confiança. Também dizer que sexta-feira, às 16 horas, o vereador Valmir nos convidou para estarmos lá no Meia Lua, para a inauguração da praça, a qual ele destinou a emenda impositiva. Então, se Deus quiser, estaremos lá junto com o vereador Valmir, para que possa inaugurar a revitalização da praça do Meia Lua. Agora eu quero colocar o primeiro slide, que fala a respeito, que vários vereadores já falaram, que é a entrega da nova viatura do Corpo de Bombeiros. Queremos agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e ao deputado André do Prado, que intermediou a entrega desse veículo do Corpo de Bombeiros para Jacareí. Então, é a soma de esforços, né? É um moderno equipamento e caminhão para ajudar a salvar vidas. E a gente quer agradecer a todos os envolvidos. e dar os parabéns nas pessoas do Major Alessandro e da Tenente Débora e do Bombeiro Leandro. Agradecer a todos os bombeiros que fazem esse belo trabalho para Jacareí, que é um trabalho reconhecido por todos. No segundo slide, queria que colocasse aí, por gentileza, nós estivemos lá no meio ambiente, conversando com o Marcos Maturano, lá na zeladoria urbana, a respeito de algumas demandas que chegaram para o nosso gabinete. Então, a gente esteve lá conversando com ele, e a respeito de podas de árvores, nas calçadas, e a respeito de praças, e outras questões técnicas também que nós pedimos orientações a ele. Então, quero agradecer a acolhida do Marcos Maturano e de toda a Secretaria do Meio Ambiente. O terceiro slide fala um pouco da questão lá do Irajá e do Ijal. O Paulinho já mencionou aqui, o Paulinho dos Condutores, mas eu queria dizer que nós estivemos lá também, e olha o estado que estava as ruas lá do Irajá. Mas vocês podem ver que já tinha a máquina lá fazendo a limpeza da vala para que a drenagem da água saísse. Então, a gente quer agradecer e a gente pede até um pouco a paciência dos moradores, porque lá está implantando a rede de água. Então, quando mexe na terra e chove, vira esse lamaçal. Mas, logo, logo vai acabar essa instalação da rede de água, mas sabemos que o que vai resolver lá mesmo vai ser o asfalto. Como está no LDO, aí foi colocado hoje, a ideia é fazer a drenagem e o asfalto lá para a parte do Ijal, e a gente vai estar lutando para que isso aconteça. No quarto slide, a gente esteve no Cadastro Único, no Cade Único, para resolver algumas demandas também de munícipes que estevem em nosso gabinete, e fomos recebidos pela supervisora Gabriele. Então, eu queria agradecer à Gabriela por nos ter recebido lá no Cadastro Único, e ela nos atendeu, nos orientou, e a gente pôde orientar os munícipes que estevem conosco no nosso gabinete. Um forte abraço a todos da assistência social. O quinto slide é a respeito da posse do Conselho Particular Parque Santo Antônio, que é dos vicentinos, estive lá no domingo, na posse, na Capela Nossa Senhora das Graças. Então, a gente quer agradecer toda a diretoria do Conselho Particular Parque Santo Antônio, que fez o trabalho nesses quatro anos que passaram, e desejar ao Giovanni, então, um abraço para a Terezinha, e desejar que o Giovanni tenha um trabalho também frutuoso em frente à sua diretoria para este novo mandato de quatro anos à frente do Conselho Particular Parque Santo Antônio dos Vicentinos, lá da região. No próximo slide, nós estivemos aí em algumas visitas, então, a gente esteve no Parque Santo Antônio, no Imperial, e nós estivemos fiscalizando esses bairros. Então, quero dar um abraço para o José Maria, do Parque Santo Antônio, e o Camilo, do Parque Imperial, e nós recebemos as demandas e passamos para as secretarias competentes para que possam resolver as situações que eles nos mostraram. Então, a gente quer dizer que a gente fica... Pode voltar aqui para mim, por gentileza? A gente fica feliz em poder atender todos os munícipes que vêm em nosso gabinete, ou presidencialmente, ou via telefone, e a gente vai atendê-los com toda a dedicação possível. Então, fiquem à vontade de sempre estar conosco, porque a gente está lá à disposição mesmo. O próximo slide... Nós estivemos recebendo a dona Marilza, ela faz parte da congregação do Franciscana do Amparo, mas ela nos trouxe o livro do Padre Siqueira. Quem é o Padre Siqueira? O Padre Siqueira foi um jacariense que fundou uma obra lá em Petrópolis, e é conhecido como o Profeta da Caridade. Então, tem o livro Padre Siqueira, o Profeta da Caridade, escrito pela irmã Neyli, da congregação franciscana do Amparo, e ela nos trouxe esse livro. E o Padre João Francisco Siqueira de Andrade, ele foi fundador da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, e da congregação das irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Amparo, lá em Petrópolis. Só que ele é jacariense, e ele é irmão do Cônigo Borges, melhor dizendo, irmão do Cônigo José Bento. Então, é um grande jacariense, que fez esse trabalho, e que depois, futuramente, a gente vai estar demonstrando a obra que ele fez. Então, ele sempre pensou na família pobre, nos carentes, e que a gente possa também ter esse olhar, esse olhar que o nosso prefeito Isaías também sempre tem, que é para as pessoas que mais precisam. Por fim, queria colocar os nossos contatos. Roberto Abreu, União Brasil, Gabinete 3, 3955-2205, e o nosso telefone, 99645-7286. Quero agradecer a Deus por estar hoje aqui. Hoje nós tivemos grandes emoções, também com a lei do Abner e do DUDE, parabéns também a eles, por essa lei que vocês fizeram, e que a gente possa, cada vez mais, melhorar a nossa cidade e avançar cada vez mais. Um forte abraço a todos. Vereador Rogério Timóteo.